Olá pessoal, hoje passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal do Nelinho, vou tentar fazer um vídeo mais curto para vocês, mas a gente sempre comenta aqui e tenta passar para todos, mas infelizmente ainda persiste ainda e hoje eu vou comentar com vocês. Sobre que eu tomei a quarta dose da vacina, certo? Contra Covid. Primeira pergunta que vamos fazer, por que eu já tomei a quarta dose da vacina? Bom, aqui no estado de São Paulo, a prioridade da quarta vacina é a partir do quarto mês que você tomou a terceira dose e também quem vai tomar a quarta dose são pacientes oncológicos, né, que fazem tratamento oncológico, pacientes renais, que fazem hemodiáveis, pacientes imunossupressores, transplantados, certo? Esse é o critério para a quarta dose da vacina. Como eu já fazia quatro meses que eu já tinha tomado a vacina, assim que saiu a data da campanha, eu já pude tomar, certo? Foi dia 23 do 2 e também vocês lembram que eu comentei aqui que eu estava com Covid dia 21 de janeiro, né? A 31 de janeiro eu fiquei com quarentena e após um mês que você contraiu a Covid, você pode tomar a vacina, né? Antes disso não é recomendado por você estar debilitado e outras coisas, certo? Ou às vezes até com sintoma mesmo ainda da Covid. Então aconselho a você ou quem fez parte do acompanhamento ali da sua quarentena a tomar a vacina após um mês, certo? E muita gente, eu vejo muita gente falando aí que não vai tomar a vacina, que a vacina dói, que dá reação forte, Outros falam que deu febre, outros falam até que fulano tomou e morreu. Gente, o que eu tenho a falar disso? A vacina, como tudo bem sabe, foi inventada há centenas de anos, né? Centenas de anos, há anos, né? E não é obrigatório, isso não é mesmo, certo? Só que como é uma doença, gente, que está se espalhando, a gente não sabe o que pode causar, entendeu? Ela, qual vai ser sua reação? Eu, graças a Deus, eu tive ela, como eu disse no vídeo, só foi a tosse e a febre de dois dias. A tosse persistiu mais, até hoje ela persiste um pouco, como sequela, graças a Deus, né? Porque a gente vê tanta gente entubado, tanta gente na UTI, e muitos nem conseguem sair, né? Isso eu devo graças à vacina, certo? E a Deus também, é lógico, né? O Deus primeiro é todo, em primeiro lugar, certo? E a vacina, entendeu? Que foi uma precaução, entendeu? Então eu aconselho a todo mundo a tomar. Reação vai ter, eu tive reação, tive uma dor no braço, entendeu? De um dia, um dia e pouquinho, né? Mas é porque a vacina está agindo no seu corpo, ela vai dar reação. Vai ter reação de diferentes casos, entendeu? Tem gente que vai ter uma febre de dois, três dias, entendeu? Tem gente que vai aparecer um sintoma de gripe. Assim como a outras vacina. Uma vez eu tomei a vacina da influenza, entendeu? E todo mundo achava que eu estava com influenza, entendeu? Porque eu tive uma febre, tive frio, entendeu? Inclusive eu estava dentro da clínica de diálise com essa febre, entendeu? Foi feito o exame e tudo, graças a Deus não constatou nada. Foi a reação da vacina. Porque a vacina todo ano ela é modificada. E como eu já vi aí em alguns meios de comunicação, a covid está sendo tratada já não como pandemia, mas como endemia. Ou seja, uma doença que sempre vai ter, entendeu? Assim como a gripe suína, que é a H1N1, né? A sarampo, a chumba, né? Como todas as crianças são vacinadas, né? E outras, outras vacinas, né? Como outras doenças também. Então é necessário tomar vacina. A antitetânica, né? Todo mundo tem medo. Então esse vira e mexe tem que tomar antitetânica a cada 10 anos, né? Se você ainda persiste em alguma coisa. Então são coisas normais do cotidiano da pessoa. Agora a pessoa não querer tomar é uma pessoa que vai passar. Não vai ter segurança pra si mesmo. E não vai ter segurança para o próximo, entendeu? Porque não querer, assim, como se diz, ter preconceito. Mas eu não me arriscaria ficar perto de uma pessoa que não foi vacinada. Por quê? Porque eu posso ter também. Eu não sei de novo se eu posso contrair de novo a Covid. Qual vai ser a minha reação com a segunda Covid, entendeu? Então se você não tomou sua primeira, sua segunda, sua terceira dose, entendeu? Por favor, se você goste dos seus entes queridos, das pessoas que disseram, entendeu? Tome a vacina. É por pouco tempo a reação, entendeu? De um modo ou outro, você vai se proteger, se proteger as pessoas que você gosta. Lembre que um dos mandamentos da Bíblia foi amar ao próximo como a si mesmo. Entendeu? Você não tomando a vacina, você não ama a si mesmo. E nem ama o próximo. Entendeu? Então pense bem nisso. Certo? É aí, é uma coisa que tá aí pra população. Algumas regiões tem problemas com vacina, sim, falta de vacina, né? Muita gente quer tomar e não tem. Outras regiões que são mais pequenas tem a vacina em abundância. Primeiro, segundo, terceira dose. Agora a quarta dose. Por que não tomar? Entendeu? É de graça. Você não vai gastar nada. E mais uma vez as motos no nosso vídeo. Que é normal, né? Tem que ter. E... Então é isso, gente. Que eu peço pra vocês, por favor. Ama o próximo como a si mesmo. Tome a vacina, tá? Muito obrigado a todos, né? Que acompanham aqui o canal do Nelinho. E... Muito obrigado aos inscritos. Aos futuros inscritos que virão. Sejam bem-vindos também. E... Se você gostou do vídeo aí. Curta o vídeo. Comenta. Compartilha. Suas redes sociais. Se inscreve. Ative o sininho do... No cantinho do... Do se inscrever lá. Para todos os vídeos. Que assim que eu postar, você vai ter novo vídeo. Certo? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.